Para as pessoas que trabalham com live streams, com certeza passar horas e horas na frente de uma câmera para centenas de pessoas pode ser uma coisa um pouco cansativa e às vezes também que pode trazer diversos problemas. Às vezes você pode falar alguma coisa errada, às vezes você pode xingar alguém sem querer, às vezes é claro que você pode tomar uma atitude que com certeza vai ser criticada por todo mundo. Às vezes alguns desses problemas são apenas gafas que saem sem querer, outras revelam a verdadeira característica, o verdadeiro comportamento de uma pessoa que se esconde por trás desses sorrisos, dessas piadas que sempre quer comover o seu público. E foi justamente isso que aconteceu recentemente na gringa. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central. E agora eu acho que a gente vai trazer para vocês a história revoltante e com certeza reveladora do streamer da Twitch que foi e agrediu o seu gato mais de 12 vezes durante a live stream. Se isso daqui não demonstra como tem verdadeiros monstros por trás dessas transmissões de videogames e bate-papos na Twitch, eu realmente não sei o que vai demonstrar para vocês. Cara, é um absurdo, cara, isso. Eu como um estudante de biologia que convivo estudando os animais, eu fico extremamente revoltado com isso. E não só eu que vou ser uma pessoa que vai ser formada nessa área, mas quem tem o seu animalzinho em casa, velho. Você vê aquela carinha fofa, aquele animalzinho que sempre está ali para te dar amor, carinho e uma pessoa dessa simplesmente vai e faz isso com o seu próprio gato por um motivo besta, tá ligado? Às vezes o animal nem está percebendo, nem sabe o que fez, só está assustado e acontece tudo isso. Os streamers têm que começar a ter um pouco mais de noção do que eles fazem na frente da câmera. Com certeza, ainda mais considerando que eles estão impactando e influenciando centenas de pessoas, é nesse momento que a gente vê realmente como uma pessoa é por trás das câmeras. É nesses pequenos momentos que é revelada a verdade para a gente por trás dessas pessoas e é exatamente isso que você vai conhecer agora. Olha, antes da gente passar tudo para vocês, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, este aqui veio da gringa, em que o streamer chamado Peter Joletsky, ele que utiliza o seu nickname de Fendish Mora, ele que é tcheco, ele estava em uma live stream no último dia 15 de março, já faz alguns dias atrás, o que aconteceu é que normalmente ele é visto jogando jogos de RPG, jogos de tiro em primeira pessoa, simuladores, enfim, ele curte esses jogos. E ele estava fazendo uma stream do jogo de sobrevivência Rust, quando aconteceu um incidente. O que aconteceu foi que ele estava no meio da sua live stream, e aí a gente pode ver que o tcheco, que estava carregando no servidor, se distraiu, ele olhou para a esquerda da sua tela e se distraiu. E depois disso ele começou a se levantar e deu um grito, falando, E aí depois, nesse momento, a gente vê um gato saindo correndo para o fundo da sala, ele começou a gritar com o gato, o gato sai correndo para o fundo da sala, ele sai correndo atrás do gato, tenta pegar o gato, a gente vê o braço dele com força, tentando agarrar as coisas, tentando puxar o gato. O gato corre desesperado, sobe em uma árvore de gato ali no fundo da tela, e depois ele corre por cima de uma mesa. Nesse momento o streamer consegue agarrar o gato, a gente vê ele puxando o animal, e o que acontece é que a gente vê o streamer agredindo o gato. Ele, em sequência, dá 12 tapas bem fortes, dá para ver que ele realmente está bem puto com o gato, e depois de dar essas 12 tapas no animal, ele solta e começa a apontar agressivamente para o bicho, gritando com ele novamente, antes de voltar para o computador. Claramente são imagens bem pesadas, claramente são imagens bem revoltantes, e eu não preciso dizer que imediatamente após a galera ver essa cena horrível, a galera foi pedir justiça. A galera imediatamente clipou esse momento e começou a upar nas redes sociais. No Reddit, ele já começou com 400 upvotes nas primeiras horas, e se transformou um dos principais posts do subreddit do livestream fails, com centenas de usuários demandando que ele deveria se explicar, e que a Twitch e a autoridade deveriam tomar medidas contra ele para poder causar justiça. E assim, honestamente, o que fazer com uma situação em que o cara vai lá, no meio de uma livestream para, né, dezenas de pessoas, ele vai lá e começa a agredir o gato dessa maneira violenta? Cara, eu acho que não tem nem o que se debater aqui. Obviamente, fica claro que ele, sim, agrediu o seu gato múltiplas vezes. Cara, pior do que você simplesmente bater no seu gato, é você bater no seu gato na frente das pessoas. Horríssimo. Tipo, os dois estão errados. Para você fazer isso na frente das pessoas, cara, será que ele não faz ideia? Será que ele é tão burro para não perceber que ele está fazendo isso na frente de dezenas de pessoas, que a internet vai clipar, e que ele poderia estar influenciando o comportamento de pessoas que têm bichinhos, cara? É, para começar, o ser humano que não gosta de animais e agride animais, para mim, não tem moral nenhuma, né? Não dá para confiar numa pessoa dessa, porque o cara faz isso numa live, onde a maioria das pessoas deve ter o seu bichinho, deve gostar muito do seu animal de estimação, e ele faz isso de agredir porque o gato apareceu do lado dele. Cara, os gatos, eles adoram ficar ali em lugares quentinhos, tipo o PC, aposto que quem tem PC em casa aí tem gato, aposto que os gatos sempre ficam, tipo, em cima do gabinete, porque é quente, tá ligado? Fica andando em cima da tua cadeira. Mano, se você não quer que o gato te atrapalhe enquanto você está jogando um jogo, que você tem que fazer alguma coisa específica, que você não pode se distrair, como foi o que aconteceu, cara, deixa ele fora do quarto, fecha a porta. Você tem como fazer isso, você tem como prevenir esse tipo de coisa. Agora, ficar putinho, porque o gato, que não tem nada a ver com isso, que não entende o que está acontecendo, você vai lá, pega ele e diz, ó, você foi o culpado aqui, vou te bater. Porra, na frente de um monte de gente, velho, que absurdo, velho. Na moral, eu fico muito revoltado com isso, e não só com ele, mas com todo mundo que já fez alguma coisa com o animal na Twitch, no YouTube, na internet, velho. Porque não é o primeiro caso, a gente já trouxe aqui pra vocês outros casos recentes, né? Mano, é absurdo. Inclusive tem o caso da Alinity, aquela streamer que a gente já trouxe aqui pra vocês várias vezes. Exato. Eu nunca vou me esquecer, velho. Ela dando vodka pro gato, e ela, tipo, tava numa latest stream de Apex Legends, o gato tava, tipo, no colo dela, ela ficou puto com o gato, pegou o gato e jogou o gato pra cima, tá ligado? Pra trás dela, remessou ela pra trás. Mano, foi inaceitável. E aquela youtuber que bateu no cachorro e dava pra ouvir, tá ligado? Nossa, bateu, cuspiu no cachorro, lembra? Nossa, cuspiu no cachorro, exato. Cara, é inaceitável. É inaceitável a gente parar pra pensar que coisas assim acontecem todos os dias, sabe? E isso daqui que a gente tá vendo é só uma fração, galera. Isso daqui é uma fração, porque a gente acabou por ver essa ação acontecendo ao vivo. Imagina que eles falassem fora, velho. Exato. Imagina o que um desgraçado desse não faz por trás das câmeras. Imagina o que uma desgraçada numa linha a gente não faz com os gatos e com os cachorros atrás das câmeras, né? Alguém tinha que ir lá e tirar os animais desse pessoal, velho. O pessoal assim não tem capacidade de criar um animal, velho. Não tem, mano. Não tem capacidade alguma. Inclusive, a galera pediu, né? Tava tentando contatar as autoridades do país de onde é pra tentar chamar o resgate animal pra tirar esse bichinho dele. Porque, honestamente, é inaceitável um cara desses ter acesso a um bichinho desses. Ele não tem capacidade, como você falou, de cuidar de um animal. Porra, quantas pessoas aí não adorariam ter um gatinho pra poder tomar conta? Não adorariam ter um cachorro pra adotar? E não podem porque, sei lá, mora num apartamento, porque não tem dinheiro, porque os pais não deixam, sabe? Quantas pessoas não adorariam ter um bichinho? Aí o cara vai lá, tem um bichinho e trata o bichinho dessa maneira. Sabe? É o que você falou. Pra mim, o que mais me pesa é imagino o que ele faz por trás das câmeras. Então, assim, a gente, na verdade, isso aqui é uma situação ruim, mas é uma situação boa. Porque, apesar de ser uma situação horrível, o fato da gente estar expondo um desgraçado desses prova pra todo mundo que, na verdade, ele é um babaca. Ele é um monstro por trás das câmeras com o bichinho dele. Exato. A máscara cai. Então, assim, no final, isso daqui é uma notícia boa, porque esse cara vai ser, sim, punido por aquilo que está acontecendo. E se der tudo certo, talvez as autoridades encontrem ele e tirem o bichinho dele, porque aí seria, assim, a melhor das notícias possíveis. Inclusive, a própria Twitch já tomou uma atitude, né? Depois que o Reddit, as outras mídias sociais começaram a pedir que a Twitch tomasse uma atitude, a plataforma, né, da Amazon foi lá e baniu o streamer. Se você tentar entrar hoje na página dele da Twitch, você não consegue. É dito que este canal não existe porque ele foi banido. Entretanto, a gente não sabe, né, se é uma suspensão temporária ou se vai ser um ban permanente. A gente nunca sabe isso, porque a Twitch não avisa nada. Mas, pelo menos, ele não pode mais transmitir na Twitch. Isso também não vai impedir esse vagabundo de fazer nada, né? Esse tcheco não falou nada nas redes sociais. Ele está tentando ficar isentão, né? Tentando ficar quietinho. Ele deletou até, né, as redes sociais, se eu não me engano, deletou o Twitter. Não dá para encontrar ele. E, cara, no momento que foi postado esse artigo, apesar dele ter sido banido na Twitch, ele estava streamando no Mixer e no YouTube. Ou seja, o cara não se arrepende de nada. O cara não está nem aí para nada, entendeu? Ele é um vagabundo. Então, assim, esperamos, né, que devido a ser a história que está se propagando na internet e acontece alguma coisa. Ainda mais ele, tipo, você vê as imagens dele, cara, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho do braço desse cara. Esse cara claramente é forte. Esse cara claramente não deu, tipo, um tapinha no gato. O gato foi arregaçado por esse cara. É inaceitável a gente ver essas imagens, ver esse cara desse tamanho, batendo num gatinho desses e o gato não poder fazer nada. Porque eu tenho certeza, se tivesse uma porta aberta, alguma saída, esse gato teria saído. O gato tentou ir para trás, para a esquerda, depois para a direita, depois de volta para o PC. Mano, dá para ver, dá para ver pelas imagens que o gato não tinha para onde ir. Ou seja, o gato ficou preso, acabou apanhando e não podia fazer nada. É realmente revoltante. Na boa, eu espero que alguma coisa aconteça nessa situação inteira. É, pelo menos ele tomou ban na Twitch, que era o mínimo que tinha que acontecer. Eu, sinceramente, queria que a Twitch colocasse alguma cláusula no contrato de ban permanente para qualquer tipo de agressão animal ou algum tipo de pessoa. Porque já pensou, se aparece alguma agressão também contra pessoas na Twitch? Você tem que dar ban, velho. Tipo, não pode ter isso. E aí eu te pergunto, ele tomou ban, mas e a Alinit? A Alinit até hoje fez aquilo que fez com o gato e até hoje não levou ban, né? Então, agora, basicamente, comprova a nossa teoria de que ela é beneficiada pela Twitch de alguma forma. Porque, não sei se é só porque ela é mulher ou porque ela é muito grande na plataforma, mas tem ali um favorecimento. porque ela fez o que fez e não levou ban e esse cara aqui levou depois que a galera foi pra cima da Twitch. E o que aconteceu com ela também, porque a galera também foi nas redes sociais pedir pra Twitch dar ban depois daqueles clips e eles simplesmente fecharam os olhos, né? Com certeza, é mais do que claro que com certeza a Twitch passa pano pras meninas que fazem cagada, passa pano pra esse tipo de pessoa e, pelo menos, o cara tá sendo punido. É o que você falou, agora, as outras pessoas que também fazem coisas semelhantes que tem que ser punidas, que tem que sofrer as devidas punições porque é inaceitável esse tipo de conteúdo tá aparecendo, ainda mais pra dezenas de pessoas numa plataforma como a Twitch, não é mesmo? Então, galera, honestamente, depois de vocês verem essas imagens revoltantes, eu pergunto pra vocês o que vocês acham dessa situação toda? O que vocês acham desse tipo de punição? O que vocês acham que tinha que acontecer com esse cara? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.